O estado de Goiás tem mais de 4 milhões de veículos. A frota cresceu mais de 20% nos últimos 6 anos. Só que em Goiânia circulam mais de 1 milhão e 200 mil carros e motos. E infelizmente, tem muito motorista que não liga para a lei para regrinhas básicas tipo parar no sinal vermelho. O resultado é um trânsito caótico. Você que se desloca de carro pela cidade já deve ter percebido que a cada dia demora mais para fazer certos percursos. Principalmente pela manhã, está bem complicado. Locais onde antes não havia engarrafamentos, agora tem. O trânsito parece não fluir. E em horários de pico, o jeito é ter paciência para as filas de veículos nas principais avenidas da capital. Mesmo quem anda de moto reclama do tempo perdido no trânsito. Eu geralmente, eu tento achar rotas que tem menos trânsito e sinaleiro também, tem menos sinaleiros. Entre os fatores que tornam os congestionamentos mais frequentes, está o aumento do número de veículos circulando nas ruas. Desde o começo da pandemia, muitos que usavam carro e moto apenas para um trajeto casa-trabalho, passaram a usar os veículos para o próprio sustento. Aquele condutor de final de semana que começou a utilizar o veículo para realizar algum trabalho que antes não tinha e agora é uma fonte de renda, ele enfrenta um trânsito mais intenso. E isso traz para ele um desconforto. Esse desconforto acaba gerando nele insegurança. E essa falta de segurança leva ele ao cometimento de algumas ações que podem prejudicar seriamente o trânsito aonde ele estiver passando. É o que o especialista em trânsito chama de trânsito caótico. Nem sempre é por causa do volume de veículos nas ruas, mas sim devido à forma de dirigir, desrespeitando regras. À medida que as pessoas se comportam, o trânsito fica melhor para todo mundo. Acabar com essa individualidade, eu quero parar em qualquer lugar, eu quero fazer conversão proibida, eu quero fazer tudo. Isso tudo causa transtorno para todo mundo. E as pessoas aqui parecem que têm aquela mentalidade de muitos, muitos anos atrás, aonde você realmente parava, você não precisava fechar o carro, isso não existe mais há muito tempo. Dados do Detran apontam que a frota no estado de Goiás passou de 4,17 milhões em 2020 para 4,23 milhões em 2021, um crescimento de 13,5%. Se levarmos em consideração os últimos seis anos, esse crescimento foi de 20%. Segundo dados do Fórum de Mobilidade, a aquisição de veículos tem sido feita por pessoas com renda mensal entre 2 e 4 mil reais. A Secretaria de Mobilidade observa que nos últimos anos, os pontos de estrangulamento no trânsito se pulverizaram pela cidade. A gente percebe que essa zona de trânsito mais intenso também começou a migrar para os bairros. Então a gente percebe que o trânsito está mais movimentado e mais eufórico. Para o especialista, as políticas públicas voltadas para o transporte devem focar cada vez mais na educação e em investimentos no transporte coletivo. A pessoa que vai a vários lugares, ela vai precisar do carro. Não adianta, né? Um vendedor, ele vai a vários lugares, ele vai precisar do carro. Tem pessoas que vão precisar continuar. Agora tem muitas pessoas que iriam mais felizes para o centro de ônibus. Porque no ônibus você entra ali, você sabe que o ônibus vai passar. Se o ônibus com ar-condicionado, o calor que aqui seria, muitas cidades brasileiras já tem. Aí você vai ao centro. Então, como eu faria, faço em outra cidade, como as pessoas que eu conheço em outra cidade fazem. Eu vou ao centro, vou de ônibus, vou e volto. Deixo o meu carro usar no final de semana, após a noite. Isso seria excelente para as pessoas. O motorista sabe que sem a colaboração de todos, não vamos a lugar algum. Eu acho que o pessoal ainda está acostumado a andar, sabe como? É como na roça. Eles acham que estão na estrada de chão, que faz o que quer, do jeito que quer.